Música Uma extensa gama de enunciados compõe o ordenamento jurídico, todos distintamente classificados, a partir do critério adotado. Critérios que partem da consideração de elementos externos, do tipo análise sintática e semântica, aspectos pragmáticos, raciocínio jurídico, tudo isso vamos acompanhar em detalhes no programa Academia, que hoje debate a tese do mestre e doutor Rafael Pandolfo. Jurisdição Constitucional Tributária. Reflexos nos processos administrativo e judicial. Tese de doutorado apresentada ao programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Como requisito parcial para a obtenção do título de doutor em Direito Tributário. Confira também parte da bibliografia base deste trabalho e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Bom, para debater a dissertação, convidamos o professor Valsir Gassin, pós-doutor em Direito Tributário pela Universidade de Alicante, na Espanha, e Bruno de Medeiros Arco Verde, procurador da Fazenda Nacional, com atuação exclusiva perante ao Supremo Tribunal Federal. E mestrando em Direito, Estado e Constituição pela nossa UNB. Bem, quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar da Academia de hoje, de forma não diferente também, ao doutor Rafael, que hoje nos traz o seu trabalho para ser apresentado aqui na Academia. e o que eu lhe peço, inclusive, já que faça a apresentação, então, de sua obra. Muito obrigado. Bom, inicialmente eu quero agradecer o convite recebido para poder participar nesse programa, um programa que eu acompanho com muito entusiasmo. E também não posso deixar de manifestar a minha satisfação em participar de um programa na TV Justiça, que é um instrumento fundamental ao exercício da democracia aqui no Brasil. Bem, feito esses apontamentos iniciais, quero agradecer bastante também a participação dos professores Valci e Bruno, e a você também, Remarque. Indo direto ao ponto, o trabalho, ele inicia com uma descrição das relações de crédito e de indébito tributário, ou seja, crédito tributário é a relação na qual a fazenda possui direito subjetivo de exigir do contribuinte, o sujeito passivo, o lato senso do contribuinte, a obrigação tributária, de um modo bem reduzido e bem simples. O indébito tributário são as mesmas partes de uma relação inversa, ou seja, o contribuinte e o seu direito de pedir de volta aquilo que eventualmente pagou, ou, e aí no questionamento da relação de crédito tributário, questionar a validade de uma obrigação. Então, a obra é parte dessa análise e da descrição dos processos de formação desses direitos subjetivos, porque ao longo desse processo, nós vamos ter diversas decisões, proferidas pelo Supremo, no âmbito do exercício da jurisdição constitucional tributária, que irão influenciar, não é? Esses outros órgãos jogadores, responsáveis pela formação, tanto da relação de crédito como da de indébito. Posteriormente, o trabalho analisa as vicissitudes do nosso sistema misto de controle de constitucionalidade, que caminha dogmaticamente, normativamente, por uma identificação com o modelo de controle concentrado, principalmente depois das emendas adicionadas ao texto constitucional de 1988, e os problemas que a delegação dessa atividade jurisdicional ao órgão concentrado e a órgãos espalhados no âmbito da jurisdição pode gerar eventuais antinomias e contradições. E o livro mostra como solucioná-los. Alguns enunciados fundamentais nessa análise também foram analisados, como segurança jurídica e isonomia. E esses são pontos, para mim, muito caros, porque a relação tributária não pode ser analisada só sob a perspectiva do contribuinte com o Estado, mas do contribuinte com o Estado e do contribuinte com os demais contribuintes. Porque, da mesma forma que eu tenho direito à manutenção, como contribuinte de uma decisão judicial, por exemplo, transitada em julgada, os outros contribuintes também têm direito ao mercado no qual uma decisão judicial que afaste uma cobrança de um tributo não gere uma concorrência desleal. Ou seja, a análise sistêmica de todos os princípios envolvidos é fundamental para que se chegue a uma conclusão justa e que analise, de um modo topográfico, e, por cima, todo o ordenamento jurídico. Pois bem, a partir desse ponto, eu procurei identificar quando se entende que existe uma expectativa em relação ao passado. Expectativa em relação ao passado, nos seguintes termos. A partir do momento que eu obtenho a decisão judicial, essa decisão judicial ou decisão administrativa é digna de tutela em relação ao seu passado e só pode ser alterada dali para frente ou não. Eu procurei verificar em todos os casos analisados pelo Supremo Tribunal Federal, qual foi o elemento isolado e identificado a partir do qual o Supremo disse, aqui existe uma expectativa de irretroatividade ou não. E, dentro dessa perspectiva, eu analiso tanto a modulação como a irretroatividade. A modulação, eu até uso a figura retórica do fármaco, na farmácia de Platão. Porque, na realidade, se nós entendermos a inconstitucionalidade como uma doença e a declaração de inconstitucionalidade como a cura ou remédio, a aplicação desse remédio não pode gerar efeitos piores do que a própria doença. E esses efeitos são reduzidos através da aplicação da modulação. Então, a modulação é um instrumento doutrinário, jurisprudencial e também normativo, presente no nosso texto constitucional, que faz com que a cura, que é o reconhecimento do Supremo, da inconstitucionalidade, não cause efeitos piores do que a invalidade de uma norma perante o texto constitucional. E, a partir desse ponto, também, eu separo e procuro esclarecer que a modulação é um instrumento constitucional que se espraia por todo o ordenamento jurídico e deve respeitar as particularidades de cada subsistema. Ou seja, o subsistema tributário possui garantias próprias e já é irretroativo. Razão pela qual a modulação nesse sistema tem pouca influência. E nós temos que identificar quando um direito à inaltrabilidade do passado vai decorrer de uma modulação, ou quando esse direito à inaltrabilidade do passado decorre do princípio da irretroatividade. Em que termos? E aí, também, procurando ser de um modo bem sintetizado, porque eu sei que há um número grande de informações que se passa. A irretroatividade, então, ou vamos chamar de efeitos ex nunc, lato senso, enquanto gênero, ela decorre de efeitos modulatórios e daí retroatividade prevista no ordenamento tributário, não só na Constituição, como no artigo 146 e no 156 do CTN, dentre outros dispositivos. A própria Lei 9784, no âmbito federal, também é muito clara ao prever a irretroatividade a partir da adoção de critérios jurídicos novos para o passado pela administração. Ela veda isso. Pois bem, a irretroatividade só se aplica no âmbito de inaltrabilidade do passado de uma decisão judicial para as partes que integraram a relação processual. Essas partes, elas têm o que se chama de boa-fé objetiva. Por quê? Elas integraram uma relação jurídica que foi submetida ao controle difuso, que é um dos caminhos previstos na Constituição para a depuração do sistema normativo brasileiro e obtiveram uma decisão que assegurou um determinado status jurídico. Essa decisão confere a essas pessoas, respeitados o tempo previsto no ordenamento jurídico, a coisa julgada, o caráter de inalterabilidade desse passado. Isso é muito importante. Por outro lado, nós temos outras pessoas que não ajuizaram a ação, mas que seguem através da TV Justiça analisando o julgamento do Supremo Tribunal Federal e verificam que o Supremo, numa determinada matéria, por exemplo, numa ação direta de inconstitucionalidade, proferiu um entendimento. Esse entendimento é digno de confiança de terceiros que não foram parte, até porque o controle concentrado de constitucionalidade, nele não existe discussão de nenhum direito subjetivo. Mas essas pessoas que observam o órgão intérprete da Constituição e que diz a vontade da Constituição, adotar uma determinada definição, essa definição confere a essas pessoas que não possuem processo, segurança, e no que diz respeito à inaltrabilidade do passado, eu entendo que sim. Mas a partir do momento em que essa decisão transita em julgado. Portanto, nós temos dois sistemas. Um sistema que trabalha com a boa-fé objetiva, que decorre de uma decisão individual obtida no exercício do controle difuso, e um outro sistema que eu chamo de confiança, que é o direito juridicamente tutelado pelo ordenamento de inaltrabilidade ou de expectativa de que as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal sejam depositárias de confiança, por terceiros que observaram esse posicionamento e que a partir desse momento enxerga uma Constituição a partir das lentes utilizadas e a partir do alcance semântico conferido pelo enunciado prescritivo pelo Supremo Tribunal Federal. A partir desse ponto, e analisando esses dois caminhos, e esse é um dos tantos pontos que o livro aborda, eu procurei identificar em todos os órgãos produtores de decisão, na relação do contribuinte com o Estado, tanto a relação de crédito como a relação de indébito, a influência dessas decisões. Por exemplo, uma cautelar numa ação declaratória de constitucionalidade concedida. Quais são os reflexos dela sobre uma decisão de uma DRJ? Ou do CARF, órgão do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte como conselheiro. Uma decisão de mérito numa ação direta de inconstitucionalidade. Era quais reflexos? Tanto no órgão judicial, um juiz que vai julgar uma execução e se vê diante de uma liminar concedida numa ação declaratória de constitucionalidade. O que ele faz nesse contexto? São situações que eu chamo que são colhidas do Laboratório da Vida. Porque a minha atividade acadêmica, ela é permeada da prática jurídica. Eu atuo, tanto no CARF como com o consultor, resolvendo situações concretas que são apresentadas. E acho que o direito tem que ser um instrumento para superar esses problemas e apresentar uma resposta coerente com uma lógica que se atribui ao ordenamento jurídico. Então, numa breve síntese, eu diria que o trabalho mapeia todo o processo produtivo da relação de crédito e da de indébito tributário, destacando as decisões que são proferidas ao longo desses processos e demonstrando como elas são afetadas a partir de uma decisão tomada pelo Supremo, tanto no controle concentrado como no controle difuso. Uma breve síntese seria isso. Bem, eu agradeço ao doutor Rafael Pandolfo. Nós, daqui a um pouquinho, vamos entrar já na fase de debates. Por ora, vamos conferir parte da bibliografia base utilizada neste trabalho. Justiça Constitucional. O contencioso constitucional português entre o modelo misto e a tentação do sistema de reinvio de Carlos Blanco de Moraes, Coimbra, editora. Manual de Direito Constitucional. Em Constitucionalidade e Garantia da Constituição. De Jorge Miranda, editora Coimbra. Eficácia das Sentenças na Jurisdição Constitucional. De Teori Albino Zavascki, editora Revista dos Tribunais. Vamos agora a um pequeno intervalo. Até já. Hoje, o Academia debate a tese de doutorado Jurisdição Constitucional Tributária. Reflexos nos processos administrativo e judicial. Estudo do mestre doutor Rafael Pandolfo, apresentado na Faculdade de Direito da PUC-SP. Os convidados do programa são o professor Valsir Gazem, pós-doutor em Direito Tributário pela Universidade de Alicante, na Espanha, e Bruno de Medeiros Arco Verde, procurador da Fazenda Nacional, com atuação exclusiva perante o Supremo Tribunal Federal e mestrando em Direito, Estado e Constituição pela UNB. Bem, antes aqui de iniciarmos o nosso debate, gostaria de convidar você para acompanhar e conhecer as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. O conceito jurídico de direitos sustentável no Brasil. Dissertação de mestrado de Marcos Ângelo Grimoni, churuá editora. Neoconstitucionalismo e súmulas vinculantes. Dissertação de mestrado de Tiago Baldani Gomes de Felipo, editora SAF. Os Povos Indígenas Brasileiros e a Transição Paradigmática. Dissertação de mestrado de Márcia Cristina Vilas Boas, editora Núria Fabris. Bom, e além dessas indicações que você acabou de ter aí, nós temos aqui também Rafael Pandolfo, jurisdição constitucional tributária, reflexos nos processos administrativo e judicial, que é justamente tema da tese do doutor Rodolfo, que aqui chega nesse formato livro, ou seja, sua tese em livro também. Está no mercado? Está no mercado. Na realidade, o livro procurou fazer uma ampliação em relação ao tema da tese. A tese geralmente, uma tese acadêmica, tem um corte epistemológico muito preciso, tem uma linguagem também dirigida à comunidade científica. O livro, ele ganha em horizontalidade, mantém a sua verticalidade no que diz respeito ao conteúdo, e também ele é muito esquemático. Então, ele procura realmente ser uma obra que forneça conceitos, mas que mais do que isso, forneça respostas. Então, mais uma dica para você. Bem, para dar início aqui ao nosso debate, gostaria de convidar o professor Falsir. Gostaria de, primeiramente, dizer da minha satisfação de participar nesse debate, agradecer ao RIMAC pelo convite. E a satisfação se dá por vários motivos. Um deles é pela qualidade do trabalho feito pelo Rafael, onde, mesmo que ele tenha explicado que ele fez uma opção epistemológica do trabalho publicado em relação à tese de doutorado, ele não se furtou de abordar as questões mais centrais ou mais fundamentais em termos filosóficos ou em termos de filosofia da linguagem, o que é muito importante para a gente discutir jurisdição constitucional. Eu gostaria de formular uma pergunta, principalmente a primeira parte do seu trabalho, no que tange à linguagem jurídica, ou à filosofia da linguagem, ou à semiótica. Se a gente fala que jurisdição constitucional é a postura interpretativa do poder judiciário, onde fica a questão da segurança jurídica, nós que operamos com o direito, sabendo que a linguagem da lei ou a linguagem posta na Constituição Federal, ela é altamente plurívoca. Ou seja, depende de cada um de nós, do nosso horizonte de sentido, a interpretação dos termos que estão num dispositivo, por exemplo, legal ou na própria Constituição Federal. Como fica a segurança jurídica como um princípio balizador das nossas relações jurídicas, com essa possibilidade plurívoca de interpretação da legislação constitucional? E fazendo referência ao autor, né, Herbert Hart, naquele livro dele, O Conceito Direito, onde ele fala que o direito tem uma linguagem, uma textura aberta da linguagem jurídica. Então, nesse sentido, Rafael, eu gostaria de escutá-lo acerca de como fica a sua obra na parte dos esquemas, que é excelente em termos didáticos, diante da possibilidade interpretativa que tem o poder judiciário diante da plurivocidade linguística. Bom, eu agradeço muito os comentários do professor Valcier. Confesso que antes do programa nós tivemos um fantástico debate já, muito rico e eu tenho uma satisfação muito grande em ter tanto o professor Valcier como o professor Bruno nesse programa e fizeram uma análise muito qualificada da minha obra. Esse ponto é um ponto fundamental para o direito e para a sociedade. Por quê? Quando se tem questões complexas, se deve voltar para premissas básicas. eu sempre faço esse percurso. Aliás, eu costumo dizer que nomes complexos escondem ideias simples, nomes simples escondem ideias complexas. Functor deônico tem como uma expressão muito complexa, mas tem um significado simples. Já o amor é uma palavra simples cujo significado até hoje não se sabe bem o certo qual é. Falando sobre a linguagem, então, voltando a uma ideia simples. Para que existe o direito? Para um convívio em sociedade a partir de comandos que possam ser identificados e conduzam os indivíduos a um determinado esquema de condutas que se entende como aquele que leva ao bem comum, ao que se denomina bem comum. Ok? A partir desse ponto, eu tenho... Esse ordenamento, aliás, esse esquema, ele é dado a partir de enunciados, fórmulas. Se você fizer isso, se você alferir renda, tem que pagar imposto de renda, porque é um elemento indispensável para a realização da justiça e distribuição dos bens dentro da sociedade. Diríamos um mal necessário. Um mal necessário, é. Bem, dentro dessa perspectiva, nós temos órgãos que analisam, não é? Essa linguagem prescritiva que impõe comandos para todos nós, desde o limite de velocidade até a alíquota do imposto de renda e temos que interpretá-la. Eu costumo dar como exemplo e nós chegamos a situações realmente complexas. Por exemplo, uma lei sanitária que diz que é impossível você entrar com animais dentro de uma confeitaria. Essa lei se aplica a um cego com cão-guia? Então, nós verificamos que a análise sintática e linguística, pura e simples, uma interpretação literal é insuficiente para se chegar a uma resposta que a gente atribua como uma resposta desejada para o ordenamento jurídico. A partir desse elemento nascem as interpretações. E as interpretações constroem o sentido dessa norma. Por exemplo, uma interpretação de um órgão judicial que diga, não, nesse caso, se entende que a finalidade buscada, enfim, o cachorro é treinado, é um labrador, é um cão-guia, etc. Não há violação do valor tutelado pela norma, portanto, em função de um princípio, eu deixo de aplicar essa regra. São as exceções. São as exceções. Aliás, o Genaro Carrió, o jurista argentino, ele tem uma expressão muito feliz, como todo argentino que entende sobre futebol, ele diz, um jogador avança em direção ao gol e sofre uma falta. O juiz não marca a falta e ele faz o gol. O que nós temos nesse quadro? Uma regra. Dado que eu sofro a falta, tem que ser marcada a falta. E um princípio. Dado que a marcação da falta beneficiaria o infrator, eu não marco a falta. Então, um princípio no futebol excepciona a regra. Essa é a demonstração clara do funcionamento entre regras e entre princípios. Voltando a esse ponto, a irretroatividade, portanto, está ligada à segurança jurídica. E a segurança jurídica está vinculada à resposta que eu acho que o ordenamento jurídico quer que eu dê diante de uma determinada situação. Essa resposta não está na lei, está na lei interpretada. Bem, doutor Bruno Arcoverde. Eu gostaria de inicialmente agradecer o convite da TV Justiça, registrar que é uma honra para mim participar do programa Academia, principalmente para discutir uma tese de qualidade como o doutor Rafael Randolfo, que você, além do professor, do acadêmico, nós conseguimos identificar na sua tese o operador do direito, o advogado, o consultor jurídico e o membro titular do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, essa tese passa para além de uma discussão acadêmica estéril para ter uma relevância prática muito importante e recomendo a leitura a todos. Passando ao meu questionamento, mais um gancho para o doutor Rafael poder explicitar melhor a sua tese. Nós temos visto, principalmente nos últimos anos, a PACI teve um crescimento a partir da emenda constitucional 45, um constante imbricamento, um fortalecimento dos precedentes judiciais, principalmente aqueles produzidos pelo guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal. O professor Tarufo aborda essa questão do imbricamento do sistema do Common Law com o sistema do Civil Law, constante a troca de conhecimentos, de conceitos e de institutos. E tivemos aí a criação dos institutos da repercussão geral e da súmula vinculante. Eu gostaria que o professor Rafael Pandolfo explicasse com mais vagar qual é a relação desses novos institutos da repercussão geral e da súmula vinculante no âmbito da jurisdição constitucional tributária, quais os reflexos para o processo administrativo fiscal e para o processo judicial em que discutiram a relação jurídica tributária e se há um ganho de segurança jurídica. Qual a sua opinião em relação ao ganho, a relação com a segurança jurídica? Bom, quero agradecer a pergunta também do professor Bruno, dizer que me sinto honrado com a sua análise, muito arguta, da minha obra e como a do professor Valceturinho deixo um lisonjeado. Esse é um ponto muito interessante porque nós temos, primeiro, a criação da súmula vinculante. A súmula vinculante é um instrumento que aproxima muito o nosso sistema do sistema de controle concentrado de constitucionalidade do sistema europeu. Por que isso? Porque a partir da súmula vinculante nós temos enunciados prescritivos criados pelo Supremo, cogentes, que vinculam a administração pública. E aí vem o problema da interpretação, também o professor Valceturinho colocou com muita propriedade. Vejam que o próprio Supremo não editou quase súmulas vinculantes notadamente sobre a matéria tributária. porque o próprio Supremo tem dificuldade de chegar às conclusões a respeito do alcance das suas interpretações. Então vejam que, vamos pegar o caso da Cofins, da Lei nº 9.718, até hoje não há súmula vinculante, porque reina provavelmente uma divergência interpretativa a respeito do conteúdo do julgado e da amplitude do julgado do Supremo a respeito desse tema. e eu pergunto, como o contribuinte fica nessa situação? Se o órgão responsável pela prolação dessa decisão apresenta um grau de indefinição a respeito do conteúdo deontico desse anunciado prescritivo que é um comando criado pelo Supremo, como os indivíduos que integram a sociedade se colocam nessa posição? Então, eu acho que realmente o problema da súmula vinculante é um instrumento fantástico que ainda não está sendo utilizado, ou seja, nós temos uma ferramenta que temos que, assim, utilizar mais. E eu entendo que é fundamental para a segurança jurídica. Há uma crítica muito forte à súmula vinculante de que ela retiraria, digamos assim, poder definidor dos órgãos jurisdicionais no exercício do controle difuso de constitucionalidade. Eu, embora, assim, eu entendo que você tem sempre, como diria, o conceito de norma e o conceito de fato. Então, o que o Supremo faz é trabalhar com o conceito de norma. E o que o órgão julgador jurisdicional pode é verificando que a aplicação de uma súmula, um caso, vai causar uma iniquidade, achar um elemento, assim como o caso do cego com o cão-guia, que faça uma exceção à aplicação do enunciado sumular. Portanto, a capacidade de reconstrução de situações jurídicas, e aí está a criatividade e o preparo do julgador, isso é indispensável, pode fazer, sem dúvida nenhuma, com que a súmula vinculante seja esse elemento que confira estabilidade e segurança jurídica. Eu entendo que também a dificuldade de utilização dela pelo Supremo é uma coisa, é um fato perfeitamente compreensível. nós temos um instrumento novo, assim como quem compra um carro novo. Demora muito tempo até entender todos os seus mecanismos, ainda mais os carros hoje em dia são cada vez mais tecnológicos. O Supremo hoje, nós temos um país com uma tradição de controle difuso que caminhou por controle concentrado e temos uma ferramenta agora que é a aproximação máxima que se chega entre esses dois modelos. Então, é de se esperar realmente e acho também que a ausência de novas súmulas decorre da cautela que o Supremo tem e da consciência que ele tem da importância que esses enunciados terão condicionando a vida e atividade de toda a sociedade. Bem, agradecendo aqui a participação de todos, lembro que você inclusive pode participar também do programa, o nosso endereço é academia.stf.jus.br Envie para a gente o título, o currículo de seu trabalho para que você também possa participar aqui do Academia. Obrigado e até o próximo programa. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto